Olá a todos e sejam muito bem-vindos, eu hoje trago-vos aqui mais um vídeo de receitinhas saudáveis e este primeiro prato é pimentos recheados com frango. O que é que nós vamos precisar então? Quais são os ingredientes que vamos precisar para esta receita? Vamos precisar de pimento, eu estou a utilizar 2 pimentos inteiros, portanto 4 metades. Vamos precisar de frango, eu tenho aqui já 4 peitos de frango pequeninos, cortados em cubos, pequeninos também. Vamos precisar de um tomate, eu estou a utilizar um tomate rabo de boi porque eu acho que é assim mais suculento, acho que tem assim uma textura mais macia, acho que vai ser o indicado para esta receita. Vamos precisar também de uma cebola muito bem picadinha, como aqui e depois aqui entra um bocadinho a guludice porque eu acho que com tomate e com frango fica sempre bem azeitonas verdes e portanto eu vou usar nesta receita azeitonas verdes que tinha aqui em casa que estava mesmo a terminar, é só mesmo um bocadinho, mas vou usar e a minha está a chamar. E vou usar também milho porque também tinha aqui esta meia lata de milho no frigorífico e entretanto ia se estragar, portanto vou usar também nesta receita. Vamos precisar depois para o final, para polvilhar e levar a gratinar ao forno, queijo ralado e depois para temperos vamos utilizar sal, pimenta, alho em pó e pimentão doce. Isso são coisas que nunca falham aqui em casa, eu acho que é sempre a base de qualquer prato, pelo menos de qualquer salteado e é isso que eu vou utilizar. Vamos também utilizar azeite. O que é que vamos começar então por fazer neste prato? Vamos começar por colocar o frango numa frigideira e temperamos então com sal, pimenta, alho em pó, pimentão doce e regamos com um bocadinho de azeite. Deixamos o frango fritar muito bem até praticamente ter evaporado todos os sucos. De seguida vamos juntar então a cebola e o tomate. Vamos deixar a cozinhar bem até todos os sucos destes dois ingredientes se libertarem e depois então juntamos as azeitonas verdes e o milho. Por fim, quando já estiver então tudo feito, pegamos então em cada metade de pimento, recheamos com o frango, colocamos um bocadinho de queijo ralado por cima e levamos ao forno a gratinar e fica daqui. Pelo menos é o que eu acho que fica porque eu sinto já aqui o sabor na boca, mas eu nunca fiz este prato, mas eu conhecendo todos os sabores de cada ingrediente, eu acho que vai ficar assim uma coisa deliciosa, porque eu acho que tudo junto vai ficar assim no sabor, mas eu depois passo-vos o feedback. Portanto, vamos lá e vamos começar a saltear o frango. Tchau. 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 E eu hoje trago-vos aqui a receita de legumes à brás e para esta receita nós vamos precisar de meia couve branca ou repolho, como vocês quiserem chamar, vamos precisar de 3 cenouras de 1 cenouras médias, 1 cebola grande, 4 ovos, e eu estou a utilizar 4 porque não são muito grandes, azeitonas pretas, batata doce em palha e por fim, salta para colocar por cima. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é cortar a couve branca assim bem desfiadinha, ralar as cenouras, cortar a cebola em meias luas e depois o que fazemos é pegarmos numa frigideira, colocámos primeiro a cebola com um bocadinho de azeite, deixámos então a cebola refogar muito bem, de seguida juntámos então a couve branca e a cenoura, mexemos muito bem até elas começarem assim a ficar moles, temperámos com um bocadinho de sal e pimenta, de seguida juntámos então as azeitonas pretas e por fim a batata palha, mexemos também tudo muito bem e anexámos os ovos, mexemos bem até ficarem assim tipo uns ovos mexidos, vocês já veem mais ou menos a consistência que fica o bacalhau à brás e por fim então chegámos um bocadinho de salsa por cima e está pronto a servir. é uma receita muito fácil, prática, rápida, até porque os legumes cozinham muito rápido, portanto é isso, se vocês quiserem podem fazer uma salada de acompanhamento, eu vou fazer isto com um prato único, vai ser acompanhado com uma sopa, mas vamos então começar a fazer esta receita. E aí 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 que vocês vão gostar. Quais são os ingredientes que vamos precisar para esta receita? Vamos precisar de peito de frango, eu aqui estou a utilizar 4 peitos de frango pequenos, cenoura, eu estou a utilizar 5 cenouras raladas porque vão ser para 8 wraps e elas eram cenouras pequenas, repolho ou couve branca, tortilhas para wrap, para tempero da carne vamos precisar de sal, pimenta, alho em pó e pimentão doce, vocês sabem que em termos de temperos eu nunca falho, é sempre o mesmo e vamos precisar também um bocadinho de azeite para regar a carne. Depois para a parte do molho de amendoim, vamos precisar então de manteiga de amendoim, eu estou a utilizar esta do pingo doce, vamos precisar de mel, vinagre de arroz, molho de soja e um bocadinho de óleo alimentar para ligar tudo muito bem, vocês já vão perceber porque é que eu coloco o óleo alimentar. Depois no final para concluir o prato, eu vou utilizar aqui amendoim e vou utilizar sementes de sésamo para dar assim aquela crocância ao prato. A semente de sésamo eu já tinha assada há uns tempos atrás, já tinha tostado, portanto já estão prontas a consumir e ficam sempre com aquele gostinho diferente e os amendoins eu comprei daqueles com casca porque são os únicos, ou foram os únicos que eu encontrei que fossem torrados e que fossem simples. Todo o resto eu encontrei com sal, com piripir e com mel e não era essa a ideia, portanto comprei com a casca e descascai-o. Portanto o que nós vamos começar por fazer é colocar numa frigideira o frango, temperamos com sal, pimenta, alho em pó e pimentão doce, regamos com um bocadinho de azeite e deixamos o frango fritar bem até ficar assim douradinho e sequinho. Depois o que nós vamos fazer é ao mesmo tempo vamos colocando as tortilhas numa outra frigideira para elas irem aquecendo de um lado e do outro, para não ficarem assim frias e ficarem um bocadinho mais tostadas e depois fazemos então o molho de amendoim. Eu já fiz aqui um bocadinho de molho porque eu quis experimentar tanto a textura como o sabor, não é? Não queria estar a fazer um prato que depois soubesse mal e gostei bastante. E então o que eu coloquei aqui foi uma colher de sopa de manteiga de amendoim, coloquei um bocadinho de mel, mesmo só para dar assim um sabor adocicado. Coloquei também um bocadinho de vinagre de arroz, eu não estou a seguir medidas, estou a pôr ao olho mais ou menos aquilo que eu acho que pode ficar bem. Coloquei também um bocadinho de molho de soja e por fim eu juntei o óleo alimentar que era para dar assim uma consistência mais cremosa porque senão fica assim uma coisa mais dura e acho que não é essa a ideia, mesmo ficar assim com o aspecto do molho. Claro que vocês podiam aumentar o vinagre ou o molho de soja mas eu acho que não é isso a ideia, não é ficar nem muito azedo, nem é ficar assim muito, aquele sabor da soja que ela tem, não é? Portanto eu preferi juntar um bocadinho de óleo que assim não mudou o sabor mas deu aqui uma consistência diferente. Claro que isto não é o que eu vou precisar para fazer os 8 wraps, eu vou precisar de mais e portanto já vou gravar aí para vocês como é que eu faço mais um bocadinho do molho. E é isto, portanto vamos então começar agora a receita. Música 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 E para a receita de hoje eu trago-vos uns filetes do cabo assados em papilote e para esta receita vamos precisar de 800 gramas de filetes do cabo e depois eu vou acompanhar aqui com os legumes assados e vou utilizar aqui uma corjeta, só que esta corjeta era muito grande, portanto equivale mais ou menos a duas corjetas médias. Vamos precisar também de pimento vermelho, verde e amarelo, ele era assim um pimento grandito. Estou a utilizar também mais ou menos umas 7 cenouras, mas eram pequeninas, portanto eu vou utilizar 7 cenouras, basta duas grandes ou 3 médias, duas cebolas, porque também não eram muito grandes e depois aqui para temperar o peixe eu vou utilizar alho fresco. Para depois temperar a parte dos legumes, eu vou utilizar sal, pimenta, alho em pó e pimentão doce. O sal também vai ser usado aqui para temperar o peixe e também vou utilizar um bocadinho de sumo de limão. Depois para regar tudo, azeite. Portanto o que nós vamos começar por fazer é num refratário do forno, que este é mesmo aquelas formas do forno, eu vou forrar assim com papel alumínio e vou colocar então, vou forrar este tabuleiro com o peixe, vou temperar então o peixe com sal, pimenta, o alho fresco, um bocadinho de sumo de limão e vou regar com um bocadinho de azeite e depois vou então expor por cima todos os legumes muito bem dispostos e vou então colocar a courgette, os pimentos, a cenoura e aqui a cebola por cima, tempero também com sal, pimenta, alho em pó e pimentão doce, rego também com um bocadinho de azeite e levo então ao forno tapado com mais folha de alumínio e vamos deixar assar até os legumes ficarem bem terrinhos e assim molinhos e o peixe fique cozinhado. Portanto vamos levar ao forno pré-aquecido nos 180 graus e depois digo-vos mais ou menos qual foi o tempo que demorou no meu forno. Portanto, bora lá preparar esta receita. Tchau! 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 E a última receita deste vídeo é a batata doce recheada com atum e cogumelos. Para esta receita nós vamos precisar de duas batatas doces bem grandes, eu estou a utilizar assim deste tamanho, duas, que entretanto já parti em quatro partes, portanto temos quatro metades. Vamos precisar também de duas latas de atum, uma embalagem de cogumelos frescos, que entretanto eu já parti, uma embalagem de queijo ralado e uma embalagem de creme de soja. Depois para temperar vamos precisar de sal, pimenta, alho em pó e um bocadinho de azeite. A primeira coisa que eu vou começar por fazer é colocar já a batata a assar no forno, o forno vai estar pré-aquecido nos 180 graus e portanto eu vou colocar até que a batata, a minha ideia não é que a batata fique muito assada, mas sim que a parte interna da batata, portanto aqui esta parte da polpa, fique molinha de forma a que nós depois consigamos tirar. Enquanto que ela está a assar eu vou dar uma salteada aos cogumelos com um bocadinho de azeite e sal e depois reservo. Quando então eu sentir que a polpa já tem a rinha, o que eu vou fazer é retirar a polpa, mas mantendo sempre a carcaça da batata, vou colocar isso num recipiente em que vou juntar um bocadinho de creme de soja, simplesmente para tornar a polpa como se fosse num puré, junto o atum, junto os cogumelos e depois pego então na carcaça da batata e recheio com aquele puré e com aqueles ingredientes. Coloco um bocadinho de queijo ralado por cima e vai ao forno e depois é só aproveitarem a refeição. Esta receita para mim é nova, eu nunca fiz, já provei, portanto já provei esse ano de comida, ela é muito famosa em Inglaterra e realmente tem sempre assim, é muito cremosa por dentro. Eu não sei como é que me vai correr, não sei se vai correr bem, é uma experiência também para mim, mas eu vou partilhando aqui tudo com vocês, portanto vamos lá começar esta receita. E aí 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 Esta receita de batata recheada acabou por correr melhor do que eu estava à espera na parte da execução. Eu pensei que na altura em que fosse tirar a polpa, estava com esse receio, pensei que a batata pudesse abrir, isto é, desfazer-se, e eu depois não pudesse aproveitar a carcaça. Também não temperei com sal a parte do puré, porque o próprio atum já é salgado, e eu também já tinha temperado a parte dos cogumelos, e como assim a batata doce é assim um bocadinho doce, eu também não queria exagerar na parte do sal, portanto não coloquei mais tempero, e eu acho que ficou com um aspecto maravilhoso, entretanto vou provar, mas acho que ficou com um aspecto maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado destas 5 sugestões, e já sabem, se gostaram, deixem o vosso like, pensem por favor em subscrever o canal se ainda não são subscritos, e vemos-nos então no próximo vídeo. Tchau! Tchau!